Música 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 Tá indo, tá indo. Meu Deus do céu Música Música Bom dia! Vá, toma no cu Por que você matou o curirim? OPA! Gnômio! Não! Eu já tô ficando um puto já, mano Errou! Errou! Ainda bem Oi amor, tá podendo falar ou sua mulher tá perto? O jubileu está esquisito hoje, eu tenho medo Ah, regó É o calvo? A tropa do calvo? É o calvo? Ó o pau quebrado, paeta! Terminou de matar! Sumiu! Achou que eu tava brincando? Um momento, amigo! Fala do meu free side de novo! Fala do meu free side de novo! O jogador de free side de novo! Fala do meu free side! Quero café! Pensa melhor! Meu free side! Eu não entendi esse final! Quer dizer, não entendi foi nada! Hahahaha! Hahahaha!